Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar e você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH. Eu vou mostrar para vocês agora na íntegra toda a avenida do Contorno, que circula toda, ela contorna toda a região central de Belo Horizonte. Eu vou pegar ela aqui, começando aqui no bairro Prado e vamos terminar aqui no bairro Prado também, ok? Isso aí, aqui é o bairro Prado. Essa aqui é a Avenida Augusto de Lima, que é essa que cruza aqui, ó. Augusto de Lima, ela termina aqui. Ou ela termina ou ela começa, eu não sei precisar, mas eu acredito que ela termina aqui e começa no centro. Vai, o cara avançou o sinal ali, achei que estava aberto, já ia também. Isso mesmo. Ali, ó, a minha esquerda, é o Instituto São Rafael. É um instituto aí, pessoal, com deficiência visual, né? Deficientes visuais. Se inscreva no canal, deixe seu like, o passeio hoje é grande, hein? Toda a avenida do Contorno. Abriu o sinal, vamos que vamos. Isso aí. Então, começando aqui pelo bairro Prado, ok? A Avenida do Contorno, o nome dela é essa mesma, a Avenida do Contorno. Ela contorna toda a, mais uma região central de Belo Horizonte. Antigamente, seria a cidade inteira. Mas a cidade se expandiu para os outros lados, entendeu? Mas a Contorno é isso aí. É a nossa avenida que antigamente era a região central. É lógico que, né? Aqui, ao meu lado, ó, o Hospital Felício Roxo, um dos mais importantes hospitais de Belo Horizonte. No bairro Prado, ok? Aqui, a maternidade Odete Valadares também, à minha esquerda. Inclusive, a minha irmã, Cláudia, nasceu ali, no hospital. É maternidade Odete Valadares, ok? Que é essa aqui, à minha esquerda. Eu estou indo devagar porque eu tenho que mostrar, né? Aqui, à minha esquerda, esse prédio é o Hospital Mater Dei, que é um hospital particular. Dizem que é o melhor de Belo Horizonte. Pode ser o mais caro de BH, aí sim. Tá? Então, nós estamos pelo bairro Prado, tá ok? Que é um bairro, por sinal, muito bom aqui em Belo Horizonte. Ó, é, tá bom, mas... O sinal vai abrir, vamos embora. Aqui é o cruzamento da Avenida do Contorno com a Avenida Amazonas. Um cruzamento muito importante. Aqui também já temos a... A divisa dos bairros. A hora que eu passar a Avenida Amazonas, eu já falo com vocês qual é o bairro, tá? Aqui, por enquanto, é Prado. Certo? Então, aqui ó, aqui eu passei. Essa aqui é a Avenida Amazonas, tá? Que vocês já conhecem de outros vídeos meus. Agora já não é o mais um bairro Prado. Aqui é o bairro Gutierrez, à minha direita. E o bairro Santo Agostinho, à minha esquerda. É, o que divide os bairros é a Avenida do Contorno, ok? Que é o Gutierrez e o bairro Santo Agostinho. Espero que não chova, né? Já, o sinal já vai abrir. Então, você passeando aqui nessa pista, é o bairro Gutierrez. Então, você está no bairro Gutierrez, tá? Aqui em Belo Horizonte, Avenida do Contorno. À minha direita, o bairro... À minha esquerda, o bairro Santo Agostinho. E agora já muda tudo, pessoal. Eu estou passando aqui por baixo da Avenida Raja Gabani. Aí a minha... O meu lado direito agora é o bairro Cidade Jardim. É o bairro Cidade Jardim, que está à minha direita. E continuamos ao bairro Santo Agostinho, à minha esquerda. Você vai conhecer uma boa parte de BH comigo. Deixa eu ir para a esquerda, já que eu estou devagar. Eu também não tenho direito de ficar sacaneando as pessoas, né? A Avenida que cruza aqui na frente é o Olegário Maciel. Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Uma moto bem interessante aqui na frente, uma Suzuki. Aqui é o bairro Cidade Jardim. Agora a coisa já muda de figura, tá? Agora nós estamos no bairro de Lourdes, que o bairro de Lourdes fica à minha esquerda. E também aqui agora, à minha direita. É o bairro de Lourdes. É um bairro importantíssimo aqui em Belo Horizonte. Todos os bairros são importantes para a cidade, claro, né? Aqui é o Hotel Mercury, que fica à minha direita. O Augustos Hotel, à minha esquerda. À minha frente, o bairro Santo Antônio. E aqui é Lourdes. Certo? Então, prestem atenção. Aqui eu continuo na Avenida do Contorno. Eu não vou sair dela em momento nenhum desse vídeo. Então, agora nós temos aqui o bairro Santo Antônio, que fica à minha direita. E também à minha esquerda. Porque aqui agora é Santo Antônio, esses dois pedaços. É uma complicação, né, gente? É assim que funcionam os mapas das cidades. Pronto. Agora, novamente, outra mudança de bairros aqui em BH. Nós temos agora, à direita, nós temos o bairro Santo Antônio. Um bairro bem montanhoso. E à minha esquerda, a Savasse. Que é um bairro muito querido aí pela juventude e pela elite Belo Horizonte. Muitas lojas caras. O pessoal gosta de loja cara, né? Falar em cara, né? Eu passei ali um pouquinho acima da velocidade. A multa pode ser cara. Certo? Então, é isso aí. Agora nós estamos dentro da Savasse. No coração do bairro Savasse. Tá? Dos dois lados, agora é Savasse. E você vai ver aqui, ó. Aqui fica o shopping Savasse. Esse é o shopping Savasse. Aliás, o shopping Pátio Savasse, né, gente? Eu falo Savasse. Estou cruzando aqui, ó. A Avenida Nossa Senhora do Carmo. Que ela vem ali do Belvedere. Agora eu estou no bairro Carmo. A minha direita. E também a minha esquerda. Estou no bairro Carmo. Depois vira Carmo Sion, depois Sion. É uma complication, ok? Bairro Carmo. Se você subir aqui, você está no bairro Anchieta. E o bairro Cruzeiro. A minha direita. E o alto da Avenida Afonso Pena. Aqui ainda é Savasse. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Isso aí mesmo. É de graça, hein, pessoal? E você conhecendo toda a extensão da Avenida do Contorno em Belo Horizonte. E vamos lá. Vamos subindo a Avenida do Contorno. Aqui, ó. Já estamos no alto da Afonso Pena. Afonso Pena, né, acho que todo mundo já deve saber, é a principal Avenida de Belo Horizonte. Ela corta o coração mesmo. Ela começa na Praça Rio Branco, na rodoviária, e termina lá na Praça do Papa, que é um lugar que eu vou voltar para filmar em breve, tá? Então aqui é o alto da Afonso Pena em Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena é essa que corta logo na frente aqui. Ó, esse carro aí tá passando a Avenida da Afonso Pena. Certo? Tá aí, ó. Aqui é a Praça Milton Campos. Olha só. Olha que interessante. Agora, a minha direita, nós temos o bairro Serra, a minha direita. E o bairro Lourdes, a minha esquerda. Aliás, o bairro Funcionários, a minha esquerda. Não posso confundir. Aqui a gente confunde. É, eu confundo muito os bairros também, às vezes. É uma mistura de Funcionários, Lourdes, entendeu? E o sinal fechou. Isso aí. Você tem aqui, à minha direita, um dos principais hospitais de Belo Horizonte, que é o Hospital Life Center. Que é um hospital particular também. E você, na Avenida do Contorno, comigo, pelo bairro Serra, agora. Serra, à minha direita. À esquerda, Funcionários. O sinal vai abrir e vamos embora. A história é mais ou menos essa, viu, gente? Belo Horizonte existia dentro dos limites da Avenida do Contorno. Foi expandindo, expandindo. E a Avenida do Contorno, hoje, é como se ela circundasse a região central da cidade. Ou os principais bairros centrais aqui. Não é só o centro da cidade. São os bairros mais centrais. Vamos tentar passar aqui, mas senão já deve estar abrindo também. Daqui a pouco já está. Aí já abriu o sinal. Bom, pessoal. Agora, à minha esquerda, é Funcionários e é a região dos hospitais. A minha direita, é o bairro São Lucas. Isso aí. O bairro onde mora o meu filho, né? Tem que ficar de olho porque tem radar, Crazy People. O radar é uma coisa desagradável. Espero que você tenha paciência para conhecer toda a extensão da Avenida do Contorno comigo, hein? É, daqui a pouco está acabando. Ela não é tão grande. Eu vou colocar aí para vocês a extensão aí. Aqui no São Lucas agora. Bom, pessoal. Aqui é o São Lucas, a minha... A minha direita. E também aqui, a minha esquerda, é uma mistura entre São Lucas e Funcionários, tá? Hoje o trânsito está um pouco vazio porque hoje é um domingo. É um domingo. Aliás, deveria estar até mais vazio. Deveria estar até mais vazio, muito mais. Porque, né? É uma pandemia que nós temos. Mas eu não vou cobrar não porque eu também estou na rua, né? Eu vim sair para filmar, não é? Se eu sair para filmar, o que eu posso cobrar dos outros? Eu deveria estar em casa agora. Aliás, almoçando, né? É, são uma hora e trinta e nove minutos agora, do Domingão. Essa aqui é a Praça Floriano Peixoto. Aqui ao lado, o Hospital da Unimed. Aqui é uma mistura entre São Lucas, Santa Efigênia e pega até um pedaço da floresta. Se não abriu, vamos embora. Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos juntos, conhecendo a Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. Deixa eu passar esse sinal aqui, né? Porque vai ficar parado no sinal. Olha o tanto de motoboy esperando o pedido ali, galera. Nossa! E é ruim quando o pedido demora, viu? Agora estamos em Santa Efigênia, tá? Santa Efigênia, a minha esquerda, região dos hospitais. Esse aqui, ó, é o Hospital Militar. E ali embaixo eu vou cruzar a Avenida dos Andradas. É, eu vi aqui, pessoal, deu até vontade de fazer entrega. Talvez eu volte a fazer entrega em breve. Eu gosto de dinheiro. E dá dinheiro. Bom, aqui, ó, essa que cruza aqui, é a Avenida dos Andradas. Agora eu estou no bairro Floresta. Pra falar a verdade, é isso aí. Floresta e Santa Tereza, que é um bairro que tá à minha direita. A minha direita é o melhor bairro de BH, que é o bairro de Santa Tereza. Mas a hora que eu passar a esquina da Rua Milo Alves ali, aí é só floresta mesmo. Pessoal, tá que avança sinal, cara. Eu não faço, não. Sei pra quê. Não vi a necessidade. A minha esquerda aqui, ó, nós temos uma pintura da artista Crioula. É, você já deve ter ouvido falar dela, porque teve um prédio que foi pintado aqui em Belo Horizonte e o síndico entrou na justiça. Ah, síndico babacão, né? Mas por puro preconceito. Era uma pintura até muito bonita. Aqui eu estou na floresta. Nós temos aqui a igreja da floresta. Beleza? Isso aí. Aqui é a esquina da Avenida do Contorno com a Rua Floresta. Essa aqui é a Rua Floresta. E, bom, o McDonald's está ali, não se nem mostrar, né? Aqui em frente, esse prédio cheio de torre aí, ó, é a TV Record Minas. É, ah, do Edir Macedo lá, né? Aquela que gosta de dinheiro. Bastante dinheiro, né? Essa rua que segue aqui em frente é a Rua Curvelo, tá, pessoal? Ela é pequenininha mesmo. É só esse quarteirão aí, ó, Rua Curvelo. Passando ao lado da TV Record Minas, a Record TV, né? Mudou o nome, Record TV e não TV Record. E aqui, essa rua que atravessa é a Rua Itajubá. Como eu já disse em outros vídeos, a Rua Itajubá é a única rua única em Belo Horizonte que atravessa a Avenida do Contorno e continua com o mesmo nome. Ela é a única. Ok? Todas as outras que atravessam a Avenida do Contorno mudam de nome. Então seria assim, ela chegaria aqui, ali ela mudaria de nome. Mas é a única que não muda. Ela continua com o mesmo nome de Rua Itajubá. Itajubá é uma cidade bonita lá do sul de Minas, sudoeste de Minas. Ah, quase devido com São Paulo. Uma região muito boa, por sinal. Onde nós temos lá Santa Rita, sei lá, do Sapucaí, se não me engano. Santa Rita, do Sapucaí, Itajubá. Pozoaleg, Paraisópolis. E o sinal que não abre, né, pessoal? Vai abrir agora. E eu só saí de casa pra fazer esse vídeo, hein? Esse aqui, ó, é o viaduto da floresta. Um dos viadutos mais históricos, mais importantes aqui da nossa capital. É o viaduto da floresta. Por aqui passavam bondes e tudo mais, né? Olha as luminárias antigas ali. Esse aqui é o centro de Belo Horizonte. Nós estamos saindo da floresta. E esse aqui é o centro de Belo Horizonte. Esse viaduto passa por cima da linha férrea, do trem e da linha do metrô também. Logo ali na frente temos a estação central, mas eu não vou passar por lá, não. E nem aqui no centro, porque eu estou fazendo só a avenida do contorno hoje. Se não, vai abrir. Vai passar aí carro, que vai abrir pra gente. Trânsito tranquilo, muito tranquilo. Eu podia ter aproveitado pra fazer ali a rua Sapucaí, mas já filmei isso no passado. Talvez eu filme depois. Continuando aqui, ó. A avenida do contorno. Dessa esquina pra cá é a avenida do contorno. Mas pra trás ali ela seria a avenida dos Andradas. Que paradeiro, hein? Tá mesmo, não tá? Tá pra botar uma água, né? Tudo fechado, né? Tudo fechado. Acho que nem padaria, nada abriu, não, né? Nada? Eu tô fazendo entrega de chocolate aqui, tô morto pra botar tomar água, eu acho que não vai. E nem vendedor na rua tem. É. Falou. É, pessoal, tá parado. É porque é a pandemia, então tem que fechar tudo, né? Dificulta pra quem tá trabalhando, né? Aqui é centro de Belo Horizonte, pessoal. Se eu subir aqui à minha esquerda, aí é floresta ainda, viu? Mas aqui é a avenida do contorno. Agora eu vou passar num lugar muito perigoso, que é a próxima rodoviária de Belo Horizonte. Se eu bobear, eles me roubam a câmera traseira. Se é que ela tá ali ainda, eu não tô vendo. Espero que esteja. Aqui tem muitos moradores em situação de rua, né, gente? É uma situação muito complicada, porque com esse governo que nós temos hoje, aumentou demais a fome e os moradores de rua, né? A miséria no país aumentou muito e, infelizmente, acredito eu, vai aumentar muito. Olha o tanto de gente aí em situação de rua, né? Olha só. Muita gente. Isso tinha sumido nos governos anteriores aí, que vocês não gostam. Que é o governo Lula e Dilma, não tinha isso em Belo Horizonte, não, viu? Ou se tinha, era muito pouco. Aí eu passei ao lado da rodoviária e esqueci de mostrar pra vocês, tava à esquerda. É tão comum eu passar o dia inteiro aí, né, assim, sempre passando e eu esqueci, eu tava olhando os moradores de rua. Passei pelo complexo da Lagoinha, que eram esses viadutos aí atrás. Aqui ainda é centro. Mas a hora que eu fizer aquela curva ali, ó, na frente, aí é o barro preto. Só que tem um radar aqui, tá difícil ficar conciliando isso, hein? Radar e prestando atenção. De repente eu perco minha carteira e não passei desse. Aqui tem um radar de 60. E aqui é o barro preto. É o barro preto que é um polo da moda, polo da moda, polo têxtil. Se quer comprar roupa, todos os preços, todas as qualidades, é aqui. É aqui no barro preto. E aí, pessoal, eu tô chegando do local onde eu saí. Aqui no barro preto e Prado, né, chegando aqui na esquina do Prado. Ali na frente, naquela passarela, é onde eu comecei a gravar o vídeo. É isso aí. E você conheceu comigo, tá, toda a extensão da avenida do Contorno, que contorna toda a região central de Belo Horizonte. Nós começamos ali, ó, naquela família ali, o Levar Decor, né? Foi aqui. É isso aí. Você conheceu comigo a avenida do Contorno. Daqui pra frente é outra avenida, é a Tereza Cristina. Muito obrigado. Deixe o seu like, né? Thank you very much. Fui. Obrigado. 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 Obrigado.